Teu sangue, leva-me além A todas as alturas onde eu ouço a Tua voz Fala de Tua justiça pela minha vida Jesus, esse é o Teu sangue A Tua cruz mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós O caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada nem do sangue Nada nem do sangue De Jesus Que nos faz Que nos faz Anjos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada nem do sangue Nada nem do sangue De Jesus Ele fez o caminho Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz Que nos lava dos pecados Que nos lava dos pecados Que nos faz Hoje Nada nem do sangue Nada nem do sangue Nada nem do sangue De Jesus Onde o sangue Onde cai Que você ali Eu sou o livre 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 Nada nem do sangue Nada nem do sangue Nada nem do sangue De Jesus Nada nem do sangue A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus E o poder Amém Amém Jesus E o poder Amém Jesus E o louvor Ao rei Jesus A glória, a glória, a força E o poder ao rei Jesus A glória, a glória, a glória, a glória